Além do teu olhar, o que mais pode haver? Se não posso te amar, o que mais vou querer? Você sempre foi um show, que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei, na solidão Amor, meu grande amor, por que fez isso? Porque deixou meu mundo triste Eu hoje sei que você não me quer Amor, meu louco amor, não te mereço Mas vou pagar um alto preço Pra nunca mais amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar? A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você Que você Não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Eu queria simplesmente Eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe? Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto Me pergunto o que foi feito De tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só lendoi porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só lendoi porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Só te liguei Porque sou louco Por você Vem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou Eu sei Mas só telefonei São três horas da manhã Solidão me machucando Não consigo mais dormir Coração Tá te chamando A cidade está deserta E o vento me diz seu nome Perdoa se eu te acordei Mas por favor Não desliga Esse telefone Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu Não consigo te esquecer Tô morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou Eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te chamo Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu Que ainda é meu Não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou Eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Tudo acabou Eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Porque eu ainda te amo Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter sim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Muita Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Suas mensagens no meu celular Um milhão de vezes tendem a pagar Tudo nada tem esse sorriso Será que a gente vai se ver de novo A nossa música não para de tocar Até parece que o DJ quer machucar Foi uma briga à toa Um motivo pouco Será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo E se eu ligar Você não vai atender O passarinho me contou Você não para de beber Se quer sofrer Então continua Metade dessa doremia A outra parcela é sua Não conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta a metade Tá pagando Não conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta a metade Tá pagando Suas mensagens no meu celular Um milhão de vezes tentei apagar E do nada tem um sorriso cor Será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar Até parece que o DJ quer machucar Foi uma briga à toa Um motivo bobo Será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo E se eu ligar Você não vai atender O passarinho me contou Você não para de beber Se quer sofrer Então continua Metade dessa doremia A outra parcela é sua Não conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta a metade Tá pagando Não conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta a metade Tá pagando Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta a metade Tá pagando Suas mensagens no meu celular Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre, livre pra te amar Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Quero cicatrizar Dentro de mim você Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho O passarinho veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com isque Pra quem sabe ler o pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com isque Pra quem sabe ler o pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo Que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com isque Pra quem sabe ler o pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com isque Pra quem sabe ler o pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor Naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava dentro de você Eu 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 fechei meus olhos E o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Há momentos que eu me pego pensando Logo estou chorando A paixão da toda em meu peito Ai meu Deus 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 E o que restou deste amor Somente uma vez Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor a ferida Desconde desculpas A saudade mata Solta minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Todos os acordes Desta canção Se tornaram mágicos Pra minha saudade Sabe como anda O meu coração Atrevido 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 Desconde desculpas A saudade A saudade mata Ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É paixão ou é loucura Amor perfeito Amor perfeito Nosso Senhor E seu sorriso Sem poder me despedir Amor perfeito Existia entre nós dois Amor perfeito Seria nossa alegria Seria nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidrácia Pela vidrácia eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidrácia eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir O coração de quem ama É mais fraco que o filho Vira e mexe e tá quebrando Se não for correspondido O coração de quem ama Tem sempre a parede fina É feito casca de ovo Transparente igual cortina O meu coração é desse coração Que rasga à toa Vivo todo remendado Por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Ai, 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 ai Meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços bate por ela O coração de quem ama É mais fraco que o filho É mais fraco que o filho Vira e mexe e tá quebrando Se não for correspondido O coração de quem ama Tem sempre a parede fina É feito casca de ovo Transparente igual cortina O meu coração é desse coração Que rasga à toa E vem todo remendado Por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Ai, 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 ai Meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços bate por ela O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho perdido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho perdido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Obrigado Obrigado Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você 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 Não sei mais o que faço Com essa situação Você saiu da minha vida Bapensou meu coração Fico por aí sofrendo Tipo peco e no peco bebendo Essa dor não passa Essa paixão não sara Só me lembrar de você outra vez Lá vou eu encher a cara Ai, 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 ai Tá doendo demais A sua volta Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 ai Tá doendo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui comigo Não sei mais o que faço Com essa situação Você saiu da minha vida Bapensou meu coração Fico por aí sofrendo Tipo peco e no peco bebendo Essa dor não passa Essa paixão não sara É só me lembrar de você outra vez Lá vou eu encher a cara Ai, 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 ai Tá doendo demais A sua volta Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 ai Tá doendo demais Te esquecer não consigo Te esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui comigo Ai, 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 ai Tá doendo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui comigo A vida já não tem graça A vida já não tem graça No meu quarto eu vejo você sozinha Eu também aqui estou Morrendo de amor, querendo te ter Você finge que não me vê Disfarça e vai tirando a roupa Eu aqui na solidão Pergunto pro meu coração O que preciso fazer pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem, ser sua paixão Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Nada mais me interessa Só você e nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós O que preciso fazer pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem, ser sua paixão Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser seu coração, eu quero ser seu tudo Eu quero ser sua paixão, eu quero ser sua paixão Eu quero ser o dono do seu coração, eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Nada mais me interessa Só você e nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós Já falei pra você Que esse jogo Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Se nada em comum Já não sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Saudade e palavra bandida Que machuca a gente Faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito Penetrou meu peito E não quer nem saber Saudade é feito uma navalha Que corta, estraçalha Um pobre coração Saudade é coisinha danada Quando mal curada Vira solidão Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na dúvida Dói que nem o duca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade pega que nem a toeira Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carrapicho E luta pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na dúvida Dói que nem o duca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade pega que nem a toeira Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carrapicho E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carrapicho E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Tô cansado de te procurar Telefono Telefono você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado assim meio assustado Será que você tem me evitado Diz pra mim se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser Indonsequente Mas preciso te ver Frente a frente Eu preciso te falar Falar Da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você eu sou um desacerto Sem você eu sou um desacerto Sem você eu sou um desacerto Sem você eu sou uma solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Eu não quero ser inconsequente Mas preciso de ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Vem, fala pra mim Vem, fala pra mim